Vai tá quente? Não, eu vou falar sim Tem que falar sim Tem que falar sim Tem que falar sim se tá quente ou se tá quente É grande, é quente Vai, vai! Vai, vai! Pode falar, não fala, tá quente Vai ficar mais difícil Não, tem que ficar mais difícil Tá quente, tá quente Tá quente Tem quente, tá quente Tá quente Tá quente, tá quente Tá quente Tem um maconho lá embaixo É isso? Não Tá quente ou tá frio, Sofia? É, ela tá fria, mãe Ah, vó, para, pá Tem que ser rápido, para Ele pegou, né? Ele tá com ele Ele pegou, ele pegou Ele pegou, ele foi lá Tá com ele Não tá com ele, não tá com ele Tá no canto Tá lá no canto Vai, tá no canto aí Tá no canto Tá aí nesse canto, por aí Não, ele pegou Tá com ele Tá quente Tá quente Tá quente Tá com ele? Não tá, ele deixou no canto ali Tá com ele, mãe Tá com ele, Madro Não tá Tá quente Está quente Tá quente Tá quente Tá aí no canto, tá aí no canto. Ele deixou aí no canto. Acha aí, filha, tá por aí. Eu não sei o que que é. Não, é um papel. É uma coisa diferente. Tá no canto, ele pegou, tá com ele. Aqui ele amassou. Não, esse aqui não é o que eu faço. Tá aí nesse canto, tá aí. Abre por aí que tá aí. Abre tudo aí. Ele colocou agora, filha, não tá muito escondido, não. Tem nada que não, pai. Ah. É, vai achar, vai ajudar a sua mãe a achar, vai. Cadê, Pabllo? Tá por aí, tá quente. A Sofia, abre aí, tá quente. Olha lá, Elqui. Tá por aí. Não, ele não pegou. Tá aí. Vou mostrar onde está. Tá na bunda dele? Não acredito, Pabllo. Ai, não, ele já veio aqui, não. Ah, eu não sei. Ah, eu vou ter que mamar, Pabllo. Não, Pabllo, ele tem que mamar. Não se preocupe, não. Vai procurar. Cadê, não? Cadê? Não vou falar. Ah, então depois eu procuro. Não, não é. Então eu vou escolher os 100 reais. Quando der o 20 minutos. Não, Pabllo, entrega pra ela. Não, Pabllo, Pabllo. Larga de coisa. Não, Pabllo, não. Tem que procurar. Não, não é isso aí, não. Vai, Pabllo. Tem que procurar, Pabllo. Não, não. Mas não tem o dia todo pra procurar, Pabllo. Tem tempo. Tem tempo. 10 minutos. Não, 10 minutos. Ah, é moagens. Por que vocês fizeram isso aqui pra procurar? Não, por que que você pegou? Eu vou achar. Cadê? Não, não. Até eu vou achar. Vamos achar. É que não, tem que não. Ah, eu não vou olhar nada, não. Você arrancou, eu tava feliz. Chegando lá no quarto, não valeu. Não, Pabllo. Cadê? Ah, eu desisto. Ah, então me dá os 100 reais. Ah, eu não me perdi agora. Combinado, não foi isso? Ah, eu ganhei 100 reais. Não, a gente vai pegar 100 reais. Pabllo, rápido, Pabllo. Vai, Pabllo, entrega logo. Ela tem que mamar pro neném. Óbvio. Tá bom. Ai, não tá bom. Óbvio, cadê? Não tô... Ai. Mas um dia ele ficou te deixando ali, ele saiu. Cara, eu não acredito que você fez isso. Esse papel voou pra lá. E ele ficou pra onde? Atrás da porta. Eu vi, né, pegando o negócio. Oh, meu bem. Gente, você... Vai lá, abraça a mamãe. Corre, corre, corre. Que legal. Vai lá. Já vai salar. Sua mulher machucou. Uma calçada. Não, tá feliz. Olha só na palma. Deixa eu não mamar pra esse criança. Tá com o braço. Meu bem, eu tô parecendo um filho. Meu bem. Não, será que eu tenho? Você tinha a calçada. Que legal. E quem que tá me dando a calçada? Eles. Eu não sei quem tá. Tchau. Tchau.